E aí pessoal, eu sou Leonardo Santana e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pixels 1 e O. Eu tinha decidido que ia gravar as últimas coordenadas na semana que vem, mas eu decidi gravar hoje porque eu tenho bastante tempo. Então eu vou fazer o seguinte, hoje vai ser as três coordenadas que o Gustavo Mares me disponibilizou lá no grupo do Facebook e eu convoco vocês a deixar as coordenadas ou no grupo do Facebook ou aqui nos comentários porque eu tô vendo que muita gente tá colocando as coordenadas nos comentários aqui de cada vídeo que eu faço, seja de Pixels 1 ou Pixels 1, então eu deixo à disposição a vocês. Vocês podem colocar as coordenadas tanto no Facebook, se vocês quiserem se inscreverem lá ou aqui nos comentários no YouTube, ok? Então vamos lá. A primeira coordenada que o Gustavo Mares me disponibilizou, das três, foi essa logo do Fenerbahce, do Fenerbahce, da Turquia, que é um clube turco que eu acho que tá abandonada, né? Ou já tá concluída essa logo do Fenerbahce, que é o clube da Turquia, que tá posicionado exatamente aqui na área da Turquia, na área do Void, na área da Itália. E tá ao lado das bandeiras da Turquia, dos Bequistões e da França, isso que eu achei curioso. E o logo tá muito bem feito, tá bem bonito, inclusive até eles colocaram um fundo preto aqui atrás, mas como não tem muito espaço, porque tem o logo aqui da França, do Discord deles, da FAQ, eles decidiram deixar assim mesmo, né? O logo do Fenerbahce. Mas, não sei se eles vão continuar colocando um pouquinho mais de espaço, mas eu acho que eles deixaram assim mesmo porque não tem outro jeito. Mas, vamos ver se vai aguentar por muito tempo esse logo do Fenerbahce. O segundo logo é de uma outra FAQ, que o Gustavo Mares achou, que é da Orange Land. Que praticamente também tá posicionado na área do Void, só que tá na... em cima da área do Fluminense, da Flupixel. E eu imagino que também esteja em andamento a construção da FAQ deles, ou tá abandonada. Inclusive, eles fizeram um pouco de coisa aqui. Eles fizeram aqui a arte, No We're Not Going To Die. Não, nós não iremos morrer. Inclusive, eles colocaram os logos da Fanta. Fizeram umas pixel artes aqui. Inclusive, tem até uma contribuída da Flupixel com a Orange Land. Possivelmente, eles fizeram uma aliança. Penso eu, né? Aqui, eles fizeram outra pixel artes por aqui, ó. Que é de uma laranjeira. Aqui, o Discord deles, ó. Da Orange Land. Se alguém estiver interessado, ó. Discord.io barra Orange Land. Eles fizeram um bonequinho da Castle Crashers. Que é bem legal. Mas, tomara que eles consigam progredir aí. A Orange Land, eles ainda estiverem vivos. Penso eu, né? Mas, deixe nos comentários. Se por acaso, eles ainda estão ativas. Ou, eles saíram do Pixel Zone. E a última coordenada que eu vou mostrar é a área das Country Balls. Mas, um fato curioso que tem uma fec aqui da Space Zone, que eu achei, de uma bandeira de Portugal. Olha só, aí tem um Discord aqui, ó. Void Zone. Que é exatamente a Void do Dru. Que foi o responsável por ter feito essa bandeira, né? Segundo me falaram no Discord. Mas, me corrija se eu estiver errado. E aqui tem a área das Country Balls. Infelizmente, eu não posso ir muito pra cá. Porque eu já cheguei aqui no limite do espaço, né? Mas, olha só. Tem inúmeras Country Balls por aqui. Não só Country Balls, mas de outras formas também que... Pude encontrar. De várias... Aí, de vários Pixel Arts ali que eles fizeram. Eu achei bem legal a cara das Country Balls. Que foi feito, imagina, há muito tempo. Mas, eu espero que... Eles façam mais ainda, né? Porque eles têm bastante espaço aqui embaixo. Ou, imagina que eles deixaram o suficiente ali só pra... Deixarem... Outras packs aí que podem surgir aqui no Pixel Arts Zone pra fazer o seu... A sua fec, né? Imagino eu. Chegando aqui mais pra cima, não tem mais nada, ó. Eles fizeram até as bordas aqui. Que chegam até aqui embaixo. Mas, eu acho que eles podem fazer mais, se eles quiserem. Mas, eles fizeram até uma linha aqui. Pra... Fazer o espaço. Mas, eu espero que eles façam mais. Vamos ver no que dá. Então, é isso aí, gente. Essas são as três últimas coordenadas que o Gustavo Mares quis me disponibilizar. Então, eu convoco vocês. Se vocês quiserem, inscrevam no grupo do Facebook. Se vocês quiserem, deixar suas coordenadas aqui. Ou, vocês podem deixar nos comentários desse vídeo. Ou em qualquer vídeo que vocês verem. Porque agora eu vou tentar fazer os vídeos equivalentes aos comentários do YouTube que deixa as coordenadas. Porque eu vejo, tá? Eu vejo os comentários, mas... Como tem muitas coordenadas que as pessoas deixam aqui no grupo, eu acabo focando aí nelas. Então, eu vou tentar focar nos comentários do YouTube pra trazer essas coordenadas. Mesmo assim, eu quero que vocês se inscrevam no grupo do Facebook. Pra vocês... Mostrarem alguma coisa que vocês desejarem aí. Beleza? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Muito ajude o progredir ainda mais calando. A nossa meta é de chegar a 10 mil inscritos. Um grande abraço a todos. Aqui é o Lão Nova Santana dizendo até a próxima.